Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, perdoem a barulheira da rua, vamos lá, vamos tentar montar esse ventiladorzinho aqui, depois que a gente fez a limpeza nele, que não foi meu caso, eu não fiz a limpeza ainda, mas eu vou gravar o vídeo para ir adiantando aí para vocês, tá? A gente já fez a limpeza depois do término da garantia, que daí desmonta tudo, passa escovinha no motor, então a gente vai remontar ele, né? Muito cuidado, hein gente, muito cuidado, senão pode quebrar, muito cuidado mesmo. Então, vamos lá, essa pecinha aqui, a gente vai encaixar lá. Eu acho que, será que ela tem coisinha de guia? Eu acho que não, será que ela encaixa ao contrário? Deixa eu ver... Ela encaixa ao contrário, tem que tomar cuidado para pôr do jeito certo, gente, ela não tem guia. Tem outros ventiladores que tem um negocinho guia para você encaixar, é certo, essa não. Então, não está errado isso daqui, tá gente? A parte redondinha é para cima, tá? E essa parte aqui, ó, é para baixo, tá? Então vamos lá, você vai encaixar aqui e fica de olho aqui que você vê o buraquinho para pôr o parafuso, tá? Você já consegue enxergar assim, fica de olho, tá? Ó, são parafusos Philips, você vai usar uma chave Philips, eu vou, deixa eu só encaixar aqui, eu vou usar uma parafusadeira pequenininha mesmo, de 3 volts só essa parafusadeira pequenininha, e depois eu finalizo com a chave Philips. Então vamos lá. Vou colocar o outro. Pronto. Agora sim, agora eu finalizo com a chave Philips, tá? É a PH2. Vamos lá. Então deixar bem firme, sem exageros também, né gente? Sem exageros. Pronto. Mas precisa deixar bem apertadinho, tá? Não pode exagerar, mas precisa deixar bem apertadinho. Legal. Agora, gente, perdoem a barulheira aí, eu não sei se estão reformando o que que é. Uma hora foi de um lado, outra hora foi de outro, aí é no outro lado da rua. Nossa, é muito barulho essa rua, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Agora que você colocou isso daqui, é a hora da gente colocar a capinha. Essa capinha, gente, é um pesadelo. Por quê? Porque tem o botão de oscilação dela, que não é um botão comum. Então vocês estão vendo aqui, ó, o negocinho de oscilação? Olha, é complicadinho para colocar, viu gente? Então, isso daqui, ó, aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó, vai dois ganchinhos aqui, ó, assim, tá, ó, vai dois ganchinhos encaixados. Você tem que fazer coincidir aqui os ganchinhos, tá? Vamos ver se vai dar para ver os ganchinhos lá no, ó lá, lá no fundo, ó, deixa eu mexer. Ó, tá vendo os ganchinhos, ó? Peraí, ó lá, acho que deu para ver, né? Peraí, deixa eu aumentar o brilho da câmera. Ó lá, ó lá os ganchinhos, esses ganchinhos vão na, naquele coisão, você tem que colocar de um jeito que coincida com os ganchinhos pegarem lá, tá? Peraí que a câmera tem, ó, tá de má vontade aqui, não quer? Peraí, gente, o que que houve aqui? Deu algum erro na câmera? Ela não tá querendo, agora voltou. Não, não voltou. Ô, agora voltou. Estranho. É, tá muito usada essa câmera já, às vezes ela dá uns conflitos aí, os botões já estão gastos, mas vamos que vamos. Então, ó, você vai colocar essa, aqui é o ganchinho que tá aqui embaixo, que ele vai ter que coincidir com essa parte aqui, ó, tá vendo? Então, você vai ter que encaixar aí para coincidir aqui. Deixa eu ver se com o pino levantado ou deitado coincidir melhor. Mas eu acho que geralmente é com ele deitado, né? Deixa eu ver. Não, não é fácil de ver, viu, gente? Você pode olhar aqui por trás também, ó, tá vendo? Para ver se está coincidindo lá com o... Com o pininho, né? Tá, deixa eu ver. É, ele levantado até que tá indo bem. Ó, tá vendo o pininho lá, ó? Ó lá, e daí tem que encaixar, tá vendo? Tem que encaixar o garfinho, encaixar nele, tá? Foi. Aí agora, uma vez que foi, você vai apertar aqui, veja se tá tudo direcionado direitinho, né? Aqui, ó, vamos ver. Aí você vai apertar para sair aqui a travinha. Ó, saiu, legal. Agora, eu posso fazer nos outros também. Posso não, eu devo fazer nos outros, né, gente? Ó lá. E aí. Pronto, legal. Agora, agora a gente vai colocar a grade de trás, que não é uma tarefa fácil. Essa grade tinha que ter uma continuidade aqui para encaixar direitinho lá, mas ela não tem. Daí acaba tendo que encaixar dois, três ao mesmo tempo. Se você encaixar em um só, não adianta ele solta. Isso é chatinho. Ó, para encaixar a grade, essa parte aqui, ó, para cima, hein, gente? Ó, para cima. Isso daqui, tá? Para você não encaixar errado. Então, lembrando, isso daqui é para cima. Aí você vai encaixar aqui. Aqui, ó, você pode ficar fazendo assim, ó. Pode apertar que não vai. Você tem que encaixar dois, três ao mesmo tempo. Essa parte que é complicada. Então, eu vou encaixar aqui e aqui e os dois aqui ao mesmo tempo. Vamos ver. Ó. Ó, foi. Agora sim, ó. Deixa eu ver se está tudo encaixadinho. Aí você fala, mas eu não estou conseguindo encaixar, está complicado. Você pode se utilizar desse recurso aqui, ó. Deitar no chão. Deitar no chão. Toma cuidado para não quebrar a capinha do motor. Quebrou a capinha do motor, compra outra. Tem no mercado livre, acho que tem autorizadas. Se não, você não pode usar que ela é responsável pelo resfriamento do motor, tá? Aqui, ó, você apoia os dedos e você vai ter mais facilidade para colocar a capinha de trás, tá? Agora vamos à parte da hérice. Então, vamos lá. Vamos à parte da hérice. Aqui a gente tem o eixo. Como se fosse uma meia lua aqui. Ó. Você vai endireitar ela para cima, tá? Vamos lá. Ó, para cima. Tá, ó. Por quê? Porque a grade... Ah, a grade não. A hérice. Então, ó lá. O eixo está com a meia lua para cima. E a hélice, ó. Que ela não está limpa. Ainda precisa limpar, ó. O eixo dela. O eixo não. A meia lua, ó. Deixa a partezinha cortada para cima também. O eixo você vai encaixar aqui, tá? Então, vamos lá. Uma vez que está encaixando, você veja se o ferrinho daqui, ó. Se ele vai sair para fora. Isso, ó. Para encaixar o parafusinho. Não pegue a hélice pelas pás nunca. Sempre pela parte do meio, tá, gente? Agora o parafusinho é aquela história. Eu não vou parafusar. Eu vou desparafusar. O tal do negócio do torque de rotação. O torque de rotação ajuda a manter o parafuso preso. Mas, para isso, ele é o contrário, tá? O torque de rotação é a força aí que a hélice faz para fazer o ventinho e tudo, né? Então, vamos lá. Em vez de parafusar no sentido horário, que seria o certo, a gente vai desparafusar no sentido anti-horário. Segurando aqui, não pelas pás, hein, gente? Nunca pelas pás. Então, vamos lá. Deixa firme, mas não exagera, gente. Os ventiladores de hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado. Senão, eles acabam quebrando mesmo, tá? Tem que tomar muito, muito cuidado mesmo, tá? Pronto. Está bem fixa. Agora, vamos colocar a grade. A grade, não tem muito segredo, tá? Ó, aqui. Tem esses encaixezinhos, ó. Essas partezinhas aqui, elas vão na parte de baixo. Parece uns garfinhos, ó. Está vendo? Olha lá. Parece uns garfinhos. Elas vão por baixo, tá? Britânia para cima, tá? Eu já vou mostrar do lado aí um encaixe aí para a gente ver. Vamos lá. Vamos encaixar aqui. Pronto. Agora aqui do lado. Ó. É só fazer assim, gente, ó. Ou, aqui, perdoem o barulho, gente, ou na grade toda também, ó, tá? Ó, não pode ficar essa abertura toda aqui, ó. Na grade toda, ó. Pronto. Tá? Então, cuidado. Verifique se está tudo fechadinho. Se tiver essas aberturinhas, ó, você já sabe que tem coisa que está desencaixada, tá? Muito cuidado. Aí você fala, acabou? Não. Ainda não. Agora, tem uma parte importantíssima. Vê se está funcionando. É, é, é. Esse tipo de desmontagem é sempre bom um técnico fazer. Eu não sou técnico, gente, né? Mas eu gosto de ventiladores. Então, vamos ver. Vamos fazer funcionar aí para ver se está tudo certinho. Agora, vamos fazer oscilar de novo. Tudo certinho. Está fixando, está oscilando. Então, está tranquilo. Se você vai chegando o inverno, procura comprar um saco para guardar ele, ó. Ou guarda ele em algum armário, algum lugar, ó. Mas, esse é um saco 60 por 80 para ele. Menor já dá, mas eu costumo usar os de 60 por 80 para ele não pegar pó, tá? Então, é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 700 vídeos. só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais!